Opa pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro e vim trazer mais um vídeo falando sobre o produto Cinedrol e você aí que tá querendo adquirir esse produto, mas ainda não adquiriu por algum motivo, algum receio, alguma dúvida fica comigo até no final do vídeo que eu vou te passar várias informações sobre o Cinedrol vou te mostrar se ele é bom, se ele funciona e ainda qual o local certo de você comprar porque no final do vídeo eu vou te dar um aviso muito importante pra você acabar não comprando o Cinedrol no lugar errado, não tá caindo em golpe, não tá perdendo o seu dinheiro e claramente eu não quero que você passe por isso, então fica comigo até no final do vídeo que eu vou te passar informações importantes sobre o Cinedrol então aqui está o Cinedrol, um produto que muitas e muitas pessoas estão adquirindo aí conseguindo emagrecer com esse suplemento, ok? e uma coisa muito importante que eu vou falar pra você aqui não adianta você achar que é um método milagroso, que você vai tomar aí 5 cápsulas, já vai emagrecer muito não existe resultado rápido, tá? é um tratamento onde você tem que estar fazendo todos os dias com consistência pra você ter o resultado que você tanto deseja eu vou te passar agora aqui algumas informações, como que toma, quantos dias que chega se ele tem algum efeito colateral, né? pra você entender melhor como que funciona esse produto ó, o que é o Cinedrol? é um suplemento encapsulado de alta tecnologia e performance uma fórmula exclusiva com grandes benefícios no grupo da massa magra a emagrecimento, força e definição entre eles ajudam a relaxar e diminuir a ansiedade então você que tá nesse vídeo, tem compulsão alimentar, tem ansiedade, já não sabe mais o que fazer com o uso do Cinedrol ele vai te ajudar também, vai te agregar com esses benefícios ó, ele contribui para diminuição de apetite também que claramente, né? você que tá nesse vídeo, você também pode ter aquela compulsão alimentar, né? de não ter aquele controle comer muito doce, não ter o controle na sua alimentação quando você começar o seu tratamento com o Cinedrol ele vai te ajudar aí, ó, na diminuição do apetite aumento da saciedade e redução na retenção de líquido e outros então realmente é um produto 100% natural aprovado pela Anvisa entretanto, tem algumas pessoas que não podem estar tomando fazendo o tratamento do produto e agora ali eu vou te falar quem são essas pessoas que não podem estar fazendo o tratamento do Cinedrol e aqui se você analisar, ó tem pessoas realmente recebendo, tá? na residência delas, ó você analisar aqui, ó recebendo normalmente o produto tendo resultado com o produto então se elas estão tendo resultado você aí também vai conseguir ter resultado, tá? e essa mega promoção que eu vou deixar pra vocês eu vou falar mais sobre ela no final do vídeo onde você realmente deve comprar, tá? no site oficial pra você receber normalmente com a promoção e com frete grátis eu vou falar agora pra você aqui, ó algumas dúvidas que muitas pessoas têm referente ao Cinedrol ó, como devo usar as cápsulas do Cinedrol? você deve ingerir duas cápsulas ao dia sendo uma cápsula do Cinedrol ao acordar e outra cápsula oito horas após todos os dias qual o erro das pessoas que não estão tendo resultado com o Cinedrol? toma errado toma três, cinco no dia e depois toma uma semana e depois não toma mais você não vai ter resultado desse jeito faça o tratamento todos os dias ali pra você conseguir ter um ótimo resultado com o produto, tá? pegar todos os benefícios do produto aí então eu recomendo que você sempre faça dessa forma todos os dias quer dizer, essas pessoas aqui, ó, que estão adquirindo o produto estão fazendo dessa forma estão tendo resultado então, não queira resultado rápido porque resultado rápido não existe não vai achar que você vai tomar dez no dia e já vai emagrecer dez quilos não é assim que funciona, ok? aqui, ó as cápsulas do Cinedrol possuem contraindicação? as cápsulas do Cinedrol não provocam efeitos colaterais ou possuem contraindicações? esse é o seu principal diferencial entretanto, tá? mulheres grávidas aí ou que estão amamentando não é recomendado fazer o uso do Cinedrol, ok? e uma coisa muito importante é isso aqui que muitas pessoas acabam tendo medo ah, mas e se eu colocar meu cartão? vai clonar meu cartão? o site é 100% protegido contra recursos de má intenção suas informações pessoais são resigilosas e criptografadas ou seja a plataforma que hospeda o produto que tá com o produto pra você aí é colocar os seus cartões pode ficar tranquilo que é 100% seguro é a plataforma das mais seguras do Brasil então pode ficar tranquilo se você comprar pelo site oficial aí tá é 100% protegido aqui ó é criptografada seguindo a nossa política de privacidade e a entrega é garantida o Cinedrol é vendido diretamente para pessoas de todo o Brasil então realmente aqui são algumas das informações que muitas pessoas aí tem ao adquirir o Cinedrol tá uma outra dúvida é essa aqui ó o Cinedrol vai funcionar pra mim? sim a forma do Cinedrol é desenvolvida para combater o sobrepeso obesidade ajuda no emagrecimento aumenta a definição de massa magra através de mais de 14 ingredientes naturais porém como eu acabei de explicar não adianta você querer resultado rápido porque resultado rápido não existe faça tratamento todos os dias tá pra você conseguir o resultado ali em 15 dias em 20 dias ou em 30 dias é um processo de emagrecimento se fosse fácil todo mundo tava magro você concorda comigo? então se essas pessoas aqui estão conseguindo você também consegue basta ter consistência e tomar todos os dias ali corretamente tá tomando bastante água e tentando no máximo ter uma alimentação saudável e agora eu vou te dar mais algumas informações e vou te falar onde você realmente deve comprar o Cinedrol pra receber ele normalmente na sua casa e com todos os benefícios do produto eu cheguei pra você aqui no vídeo de hoje é importante que você sempre compre o produto pelo site oficial pra você receber o produto o 100% original então é recomendado que você tome duas cafras ao dia uma na parte da manhã e outra 8 horas depois ou seja, ali antes do jantar também é sempre recomendado que você tome bastante água e tenha ali uma alimentação mais saudável não esqueça de tomar certo porque algumas pessoas acabam tomando errado e não tem resultado tá mas mesmo que você aí nossa Pedro eu fiz certinho mas não tive resultado comprando pelo site oficial você tem a garantia do produto ou seja se você comprou e não gostou você tem ali a garantia do produto oficial tá então o que eu sempre vou recomendar aqui é que você faça o uso ali todos os dias não faça por exemplo 3 dias e depois para senão sim você não vai ter resultado e aonde que você realmente deve comprar o produto para receber normalmente na sua casa eu vou deixar o site oficial aqui no link da inscrição e fixado nos comentários sempre compre o produto pelo site oficial para você receber ali os benefícios a garantia a promoção do produto e além disso o frete grátis porque acabas você compra pelo lugar errado você pode pagar até mais barato mas as vezes o produto nem é original ok nem é original então sempre o site oficial é esse que eu vou deixar aqui no link da inscrição com a promoção que eu vou liberar também para vocês então se você ainda viu o vídeo ficou com alguma dúvida é só você comentar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês e se você ainda quer que eu traga mais vídeos aqui sobre o Sinedrol com mais informações e tals é só você comentar também então até o próximo vídeo